Ao vivo! Salve, salve, galera das teclas! Quanto tempo! Quase dois meses sem dar o ar da graça por aqui. Hoje meio gripado, meio derrubado, mas não tinha como deixar de vir. Mestre Tiago, hoje nós temos duas super feras aqui. Um paulistano e um capixaba, meu amigo, pra virar a história hoje. Os caras vão entregar o ouro, vão contar tudo pra gente. Um projeto sensacional, um projeto incrível da Yamaha ali, despontado, a 1997. Cara, hoje nós vamos fazer uma viagem no túnel do tempo. Hoje nós vamos voltar a 1997 e vamos reviver uma nostalgia incrível. Senhoras e senhores, mestre Cássios Monteiro e mestre Marcos Trancoso. Esses caras não são fáceis. Vou passar a palavra aqui pro mestre Cássios dar aquela saudação pra essa galera que já está no chat aí pegando fogo. Muito boa noite, mestre. Ih, eu acho que ele caiu ali. Enquanto ele retoma, eu já vou passar a vibe aqui pro mestre Marcos Trancoso. Enquanto o mestre Monteiro retoma ali a conexão dele, dá uma saudação pra essa turma aí e nós já vamos ali aguardar o Cássios no seu retorno. Muito boa noite, mestre Trancoso. Boa noite, Ronaldo Vandinho. Boa noite, Thiago Malen. Boa noite, galera das técnicas. Bom demais estar aqui pra falar sobre o mundo, pra falar sobre os afins. Tem um papo descontraído essa noite de sexta, né? Sextou, como o pessoal fala, né? É. Bom demais estar aqui com vocês. Daqui a pouco o Cássio tá voltando aí, tá? Boa noite. Aí, tá chegando aí. Enquanto ele vai se restabelecendo ali, pra quem não conhece, mestre Trancoso, além de ser o meu querido amigo pessoal aqui, né? É um músico há mais de 35 anos aí, professor universitário, né? Professor universitário. O homem é cinéfilo e protetor dos animais. Faz um trabalho belíssimo aqui em Vitória, Thiago, na proteção dos animais. De vez em quando a gente tá aqui no estúdio ou na oficina, ele, ih, tocou o celular. Tem um cachorro pra pegar não sei aonde. Aí o cara sai a mil atrás desse cachorro aí. Agora, além desse bate-papo massa que a gente vai ter aqui sobre teclas e sobre música, antes da gente entrar mesmo a fim no bate-papo, e até que o Cássio também reestabeleça melhor a conexão dele, fala um pouco pra mim, cara, dessa sua história com o cinema. Como é que é essa vibe aí de ser cinéfalo, cara? É, isso começou tem muito tempo, né? Acho que começou até junto com a música. Sempre focava, sempre me interessava muito pela parte musical dos filmes, né? A parte da sonoplastia, que a gente chamou de fóler, a parte que a música entrava intensificando, né? Comentando a cena. Então, isso sempre me chamou muita atenção. Eu comecei a procurar ficha técnica. Eu era daqueles caras que acabavam o filme e ficava sentado lá, entendeu? Não ficava sentado no cinema, mas queria saber quem tinha concorso, quem tinha ficha técnica, né? E sempre me interessei. Então, eu fui acabar no mundo acadêmico por conta disso, né? Por conta das trilhas sonoras pro audiovisual. Que show! E aí, aliás, tem um detalhe importante também. Eu me lembro, a gente estava tocando num projeto juntos, né? Lá no Arce. E o convite belíssimo que você me fez, e foi uma honra tocar do lado do mestre. Caraca, que bom, Tiago! E aí, depois daquele projeto, eu me lembro que você estava encabeçando uma onda com... com uma empresa que produzia jogos de game, né? Teve uma vibe assim também, né? Foi bacana, cara. A gente percutiu, mas não trouxe dinheiro, não. Aí, por... Bom, pelo menos... Pelo menos veio a... Pelo menos veio a... A experiência, né? E talvez uma realização pessoal. Porque a gente, como criança, né? Pô, vidrado com o negócio de game, né? Deve ter sido muito massa. Cara, foi maravilhoso. Eu pude fazer trilha com cinco games, e teve repercussão lá fora, na Ásia. Foi que legal, meu caramba. Olha que show! Muito massa. A gente até foi que amarrou o burro na sobra, não foi dessa vez. Aí, tá vendo? Mas agora sim, com a internet estabilizada... Não mexe de novo, não. Pelo amor de Deus, não vai cair. Mestre Cássios Monteiro, um dos nomes mais pesados da música capixaba. Um cara que, apesar de ser... E agora foi o Tiago que caiu. Um cara que, apesar de ser paulistano, está aqui em Terras Capixabas, já assim como eu, né? Um bom tempo aqui nas Terras Capixabas, e fazendo um sucesso tremendo. Um cara que também tem mais de 30 anos na carreira musical. Professor de piano. Um consultor de teclados arranjadores. O cara saca muito de Yamaha, né? Enfim, um profissional incrível, que se a gente for ler o extenso currículo do cara, cinco da manhã, é pouco. Mas o Tiago vai colocar esse currículo lá na descrição desse vídeo pra você, porque vale a pena. O camarada é top. Senhoras e senhores, mestre Cássio Monteiro, dê aquela saudação, meu querido. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, Ronaldo, Tiago. Grande abraço pro meu amigo rastrocaíno, muito famoso. Vamos lá, vamos bater um papai legal sobre os teclados de ritmo, né? Os famosos teclados de churrascaria, que evoluíram, e hoje estão lá na Orquestra Filarmônica de Perim, né? Lá tem o Gênesis da Yamaha, a galera produz. O Monteiro, dá um grauzinho no teu volume pra cima, por favor. Sobe um cabelinho aí, por gentileza. Eita, é hoje. Hoje o negócio promete, Tiago. Hoje pega fogo aqui. Vamos lá. Beleza, vamos lá então pro nosso bate-papo. O Tiago tá na sala de comando ali. Daqui a pouquinho ele vai dar aquela boa noite. Já tem como dar uma boa noite pra galera aí, Tiagão? Fala, galera. Boa noite. Olha aí. Os caras aí vão entregar o ouro hoje, rapaz. Fala, tramposo. Hoje é bom demais. Grande mal. O Cássio. Obrigado aí por vocês terem aceitado aí o convite. Vai ser top, cara. Bora pra cima. Bora lá então. Agora tá valendo. A bola tá rolando. Eu vou começar aqui, né? Com a permissão do mestre Trancoso, né? Pelo mestre Cássio Monteiro. E eu vou pedir pra ele contar um pouco. Eu não vou entrar de cara hoje com vocês. Eu não tô com pauta aqui. Hoje nós não temos nada. Hoje é um bate-papo descontraído a respeito desse assunto de ritmos brasileiros. Como que começou essa história toda, né? Da Yamaha com esse projeto incrível que vocês tiveram. O privilégio, né? De estar encabeçando isso aí lá no final dos anos 90. E aí, eu não vou entrar nos detalhes pessoais de vocês hoje, como músicos, né? Porque até porque a gente pode marcar depois uma live com cada um de vocês individualmente pra gente entrar nesses detalhes. Então, eu já vou chegar direto no ponto, na pergunta que não quer calar. Cássio, como que despontou essa história, né? Dos ritmos Yamaha? Vale lembrar que, bom, pra quem é daqui do Estado, né? Do Espírito Santo. E mesmo pra quem é do Brasil, conheceu uma das mais incríveis e maiores importadoras brasileiras, que foi a Louvan, que era representada pela loja Songz, né? Exato. A Songz surgiu em 1992, da qual... Você chegou a trabalhar lá, o Monteiro? Eu era prestador de serviço, né? Ah, você prestava. Mas eu e o... Eu e o Trancoso fomos funcionários em tempos diferentes, né? E é isso. Hoje nós temos o envolvimento da Songz, uma das mais importantes importadoras musicals, que eu não vou entregar o ouro agora, tem assunto pra frente ainda, mas vai lá, manda bronca e conta pra gente um pouco dessa história. Como é que foi o começo disso tudo aí? Então, como é que surgiu a ideia, né, dessa fabricação de ritmos brasileiros pela Louvan? Zé Luiz sempre foi um cara bisonário, ele é engenheiro, se viu em torno de uma construtora aqui no Espírito Santo, e com interesse em crescimento da loja, ele junto com o Trócio monta a Songz, aqui, né, no início dos anos 90, e pouco depois já a ideia de aproveitar os incentivos fiscais do Espírito Santo, que é um Estado fundapiano, e criar também a importadora, a Louvan. E busca acordos com grandes, a Roland chegou a 91 no Brasil, São Paulo, o seu Lucas lá. E aí ele vem, mas fecha logo um contrato com a Roland, de vender com exclusividade no Estado, Espírito Santo, você sabe, é um Estado aí fomentado por grandes artistas, músicos, pessoas interessadas, e eu só sei que eles começam a vender Roland, 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 era, sem dúvida, na área de arranjadores, o melhor teclado desses anos aí, 91, 92, 93, enfim, e o carro-cheque deles começou com é 70, é 30, é 35, quando chega disquete, é 66, é 86, pronto, com avalanche. E ali já tínhamos como programar, salvar, e por que não, né, exportar, comercializar, enfim, esse material. E aí, fabricando, fabricando, e isso, o Roland já tinha lançado o primeiro cartão, com ritmos brasileiros, os teclados ainda a cartão, depois lançou o primeiro mega kit, que foi um tremendo sucesso de ritmos. da linha G, né? Também, pela linha G, né, para toda a linha E, esquece, e a linha G inicial. E aí, em seguida, antes do mega kit 2, aqui no Espírito Santo, a gente começou esse desenvolvimento de ritmos para Roland. E foi conduzido. Sumiu o áudio. É, perdeu o áudio aí. É. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem. Não, acho que ele sacou. É. Alô, voltou? Aí, voltou. E aí? Isso aí, voltou. Vamos lá. Caiu ali. Enquanto a conexão, né, do mestre Monteiro Volta, vou fazer menções aqui ao nome que ele citou, José Luiz Galveia, para quem não sabe, é dono da Galvão, uma das maiores empreendedoras de imóveis aqui do Estado do Espírito Santo, também lá fora, né, o cara é realmente fantástico. Ele é o, era, e até então, nessa ocasião, o dono dessa loja Songz, a qual nós estamos mencionando aqui, fomos funcionários, eu e o mestre Trancosa aqui em cima. O camarada era, Tiago, de uma visão fora da curva, né, e foi visionário quando enxergou isso tudo lá um pouco mais adiante. Voltou aí? Voltou, vamos tentar. Ok. Pode seguir. eu tenho uma conexão direta aqui com você. Isso, pode seguir aí. Eu estava aqui contando para o pessoal de quem se tratava José Luiz Galveia até que você retornasse. Mas vamos lá, pode seguir. Não, à toa, uma das nobres construtoras do Brasil, inclusive com construções na América do Norte. Cara, é sensacional, né? A gente aprendeu muito. Incrível. Enfim. E como pessoa, um ser humano incrível, né, cara? Fantástico, fantástico. A gente deve... Ô, mestre Vinícius aí. É, sumiu o seu áudio de novo. Deixa eu fazer um sinal aqui para ver se ele... Agora, agora vai valendo. Agora, agora provocou o cara. Enquanto ele vai reestabelecendo ali, a gente vai se ajustando aqui também. Nós estamos com um problema hoje muito brabo aqui de internet, né, Tiago? O Monteiro saiu de cena ali, acho que ele vai tentar reestabelecer ali a conexão. Enquanto isso, mestre Trancoso, fala para a gente um pouco aí como é que você conheceu o Vinícius, o Monteiro, cara, o Cássio? Como é que foi essa relação? Porque a gente vai ver no bate-papo que um pouco mais adiante ele vai lhe convidar para fazer parte desse processo, né? Mas antes desse momento, né, que ele ainda vai chegar lá e eu não quero botar aqui a carroça na frente dos bois, mas como é que vocês se conheceram? Como é que era essa relação de vocês antes de rolar esse projeto? É bem engraçado e oportuno na tua pergunta, porque eu estava conversando com o Tiago antes da live começar e ele disse que ele tem um casório para fazer amanhã, né? E a galera dos teclados, ela vive muito de casórios, né? Dessa coisa do casamento, das festas, né? E eu creio que foi por aí. Eu lembro muito de ter encontrado o Cássio numa das lojas da Somos, quando era indo no Shopping da Terra em Vila Velha. Primeira loja. É. E a gente ficou aficionado para saber das novidades, né, que o Zé Luiz trazia e a gente batia ponto lá, entendeu? Ali era o lugar sagrado, era o oráculo sagrado. Era o segundo ou terceiro andar, agora não me lembro, acho que era o segundo, né? É o último piso, velho. É o último piso. A minha imagem mais remota é que eu tenho do Áureo Galli fazendo um som lá com o guitarrista, fazendo uma gig, cara. O Áureo da Corp. O cara... Eu devo ter conhecido o Cássio lá, tem muito tempo, mas eu acho que foi lá que eu conheci o Cássio, porque ele disse que ele era prestador de serviço, né? E depois a gente passou a ter contato, até que ele fez o convite para eu me juntar a esse projeto do Yamaha-Brasilien Stadium. Ele está de volta aí, vamos ver o cara. Pois é. Estamos aí. Agora você falou no... A gente vai voltar já já onde o Cássio tinha parado, mas você, quando mencionou o Áureo, eu me lembrei que no workshop que nós tivemos lá na Matriz, que ele veio de São Paulo para fazer o workshop do Triton, na ocasião, era o Classic ainda, né? Agora, para nós, se tornou Classic, mas na época era o... o que havia de mais top ali, né? Da Korg. E aí, tinha o Áureo e um guitarrista. Esse guitarrista estragado era eu, ali do lado, com a guitarra plugada no... Uma... Que guitarra era aquela, cara? Era uma... Uma Jackson, se eu não me engano. Não, minto. Uma Ibanez branca, né? E eu plugado na entrada do Triton, tocando com a guitarra. Acho que eu estava tocando alguma coisa de purple, não sei. Usando os efeitos internos do Triton, cara. Que doideira. Quando você falou, tinha um guitarrista tocando, eu fui buscar essa, eu fui buscar essa também. Mas, mestre Cassius, agora, já recomposto. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver. Mas, então, seguindo com a ideia, nessa, de fabricar ritmo para Roland, de fabricar ritmo ali para songs, né? Comentando o comércio local. E a coisa crescendo, o Zé Luiz Misonário pensou, vamos trazer um jornalzinho para explicar para o pessoal como é que usam os teclados. Naquela época, o sucesso de vendas da Yamaha era apenas o PSR 510. Aí vendia muito, e no mundo inteiro. Só o Paraguai, acho que alimentava a metade dos 1510 do Brasil. Então, de forma legal, legal, era o teclado que mais entrava no país, e muitos usuários tinham dúvidas que não sabiam respeito. Então, aí vem o primeiro jornal da Yamaha do Brasil, do Clube Yamaha Brasil. Estou até com a edição dele aqui. 1995. Eita, bicho. E aí a ideia era essa, era falar dos teclados. Aqui o nosso Big Chef, Zé Luiz. Olha aí, olha. Eu já imagino, eu já imagino o Zé Luiz falando contigo. Olha o Cassius, poxa Cassius, nós temos que fazer. Vou poder pegar aqui o meio desse pessoal e tal. E aí a ideia do jornal era discriminar a falar dos produtos de Yamaha, é claro. Principalmente ali de teclados, atajadores, piantes. Então a gente tinha diversas colunas explicando como utilizar melhor esse teclamento. Bom, e aí, de boca em boca, vendendo o teclado Yamaha importado pelo Espírito Santo para o Brasil inteiro e até lá para fora. aí isso vai um cartãozinho para o cidadão se filiar ao clube Yamaha. Para quem é novo, vamos lembrar também que a gente está falando de uma época que a internet estava surgindo, não tínhamos nem Facebook, nem Orkut, nem CQ. Nem Google, nem nada. Não tinha Windows, estava surgindo, estava tudo começando. então o Sr. Zé Luiz usava mesmo, era correio, era mala direta de correio e tal. E foi crescendo, crescendo, estando nos usuários, gente procurando, gente procurando, a coisa não certa. E aí veio a grande ideia dele. Qual foi? Aí a Marra nisso publica uma revista com esses cartuchinhos. Olha ele aí, ó. Músicas. Então tinha uma revistinha com a partitura, esse cartucho, e esse cartucho ele não tinha a mídia, hoje a gente chama de mídia, a mídia de file. E a música gravava, o cidadão acompanhava, ficar junto, né? E ele pensou melhor, falou, pô, é verdade a gente fazer isso tudo aqui, porque qual é a base, qual a ideia, a gente senta dos teclados arranjadores? Ter introduções que lembram músicas que aquele ritmo seja dedicado para aquela música. Ouvindo? Alô? Sim, eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. E cuja ideia seja eu aproveitar aquele ritmo para aquela música cuja introdução já está gravada, mas que eu possa fazer outras músicas também com aquele ritmo. Então, acho que... Oi? Estamos sim. Estamos sim. Então, ele foi um pouco além, por quê? Ele pensou o seguinte, bom, a verdade é eu fabricar uma revista com uma coisa específica para tocar só isso daqui, vamos além, vamos fazer uma revista com ritmo, um cartucho com ritmos e esses ritmos, então, o cidadão vai tocar uma determinada canção pela introdução dela, mas eu posso tocar uma série de músicas naquele mesmo ritmo. E aí, então, surge, paralelo ao jornal, as revistas do Clube Amarra e essas revistas iam atrair para os clientes comprarem esses cartuchos com esses ritmos dedicados, os ritmos brasileiros. E, de fato, o que que tinha nos teclados estrangeiros, inclusive da Holland? Era basicamente o samba, com todo o respeito, era uma porcaria, era literalmente samba japonês, e uma boa bossa nova, que era até melhor para tocar samba bossa nova do que o próprio samba. Então, a gente foi muito além do samba e da boa bossa nova, criou lá vários ritmos do gênero de forró, criamos a Guarânia, criamos ritmos regionais, ritmos da Bahia, ritmos do sul, do norte, da Amazônia, e pegamos ritmos estrangeiros, que já eram sucesso no Brasil, com uma lambada, enfim, e foi recriando ritmos e criando ritmos que nunca haviam sido fabricados nos teclados. E eu só sei que esse projeto começou com três cartuchos e desses três a gente chegou oficialmente a nove e depois de esquece e eu só sei que foram um total de noventa e seis ritmos fabricados para louvar sons, que a Yamaha aproveitou um mês e seguiu adiante com o projeto e depois do lançamento do primeiro teclado com ritmos brasileiros pela Holland, o E280B, eu tive o prazer de participar lá na Feira de Franca do lançamento do mesmo, então, dois anos após, a Yamaha Musical do Brasil aí lança aos bichinhos. Aí a Yamaha, então, lança o primeiro teclado com ritmos brasileiros, que foi o B50, né, e o B20, que está aqui na fotografia. É isso aí. Aquele dali, por exemplo, é um triplete de uma série especial que fizemos com ritmos para músicas dos Beatles, mas que era um ritmo que podia tocar outras canções, porque qual a ideia do ritmo, né? Até hoje, eu estou controlado com o exemplar do SX-900, então, diversos ritmos da memória interna têm uma introdução desse cada, mas ele não é especificamente ou apenas para aquela música. A introdução, sim, mas o ritmo você pode desenvolver e tocar uma série de canções, né? E aí, eu só sei que foi uma época excelente, esse jornal durou, se não me engano, mais ou menos uns dois, nove anos, e claro, com grande evolução, e aí, para poder fabricar esses ritmos para Yamaha, eu, tendo escola, fazendo faculdade, e aqui no Espírito Santo, uma pessoa que eu mais tinha se contado, intimidade, e que eu confiava no conhecimento dele, até hoje, confio no trabalho, do meu irmão, Márcio Trancoso. Mestre Trancoso. Os japas querem vir aqui, vamos encarar aí um projeto? Eu só sei que a gente mandou a proposta, Zé Luiz também participando, né? E só sei que Castro de Monteiro, a nossa empresa, o curso de amplo de teclados, com parceria, com a Sônia, fazem contato direto com a Yamaha musical do Japão, e falaram, olha, queremos fazer isso, vamos desenvolver esse projeto, apoiam, e aí o próximo passo, isso tudo muito rápido, manda o americano, que é o número um no mundo, nessa área de fabricação de ritmos, para a Yamaha, até hoje, o Nate Teacher, o Nate Tati, vem o Nate para cá, chama um colega da Yamaha, da Argentina, para aproveitar também a vida do cara, chama um colega de São Paulo, de São Paulo, da Soundtaker, que foi o responsável pelo teclado B20, B50 lá, junto com a equipe dele, com os colaboradores dele, os convidados dele lá em São Paulo, e eu só sei que, então, o primeiro contato com o Stylish, que é o software que desenvolve os ritmos e os teclados da Yamaha naquela época, está falando aí de 95 a 98, então, esse primeiro contato, essa primeira apresentação fora do Japão e fora dos Estados Unidos, o privilégio foi conosco, e eu acho que esse sucesso se deve aos três, quatro anos de Clube Yamaha do Brasil, a esse contato de mala direta com clientes do Brasil e do mundo através do clube, esse fomento em atrair usuários de Yamaha, da linha Rangadores para cá, e eles vendem essa clientela e falam, não, vamos entrar nessa, vamos tentar. E é muito importante a gente também lembrar o seguinte, o mercado de arranjadores, quem mandava no mundo era o wallet, não tinha como, é impossível você terem como falar naquela época o E86 com o então lançado PSR620, um teclado a disquete, mas o disquete era o 2B, metade do 2HB, 720 cabais só. Exatamente. A restrição, já se incomoda mais. E ainda tinha sonoridade, você pegava o E16, o E36, a qualidade do acompanhamento já era um escândalo em vista aos PSRs da época. Então, era doído, era doído. esforço e com esse fomento dos ritmos, responsabilidade e tal, foi crescendo, foi crescendo. Rapidamente vem a linha 30, já conseguiram melhorar bastante, 730, 630, e 40. A Elisa rola, só pula para o 9,6. É 9,6, que é um E86 ponto melhorado. Na linha G, chega o G1000. Muitas melhoras, unidade de Zip, grande crescimento. Sem dúvida, ainda com timbres muito melhores. Mas, infelizmente, a qualidade do ritmo era muito dura. os ritmos eram travados, mecânicos. Eu me lembro que nessa ocasião eu já dava aula e eu tinha uma preferência, eu tinha uma preferência pelos arranjadores da Yamaha por conta da qualidade dos arranjos do acompanhamento, que eram mais autênticos. Embora a qualidade do som do Roland tivesse um peso a mais, mas a qualidade desses arranjos era uma coisa incrível. Você queria fazer uma fala aí, o Trancoso? Você levantou a mão ali? Você leu meus pensamentos. Eu acho que para cuidar e dissertar sobre essa fase do backstage, de como a coisa surgiu, o Cassius foi quem me convidou. Então, ele conhece a situação toda do José Luiz, com o pessoal da Yamaha. E essa questão que você tocou, cara, me lembrou, eu estou ouvindo a minha voz aqui com atraso. Parece o cara do Pânico, um cara que era gago lá, que ele via a voz com atraso. Mas vamos lá. Essa questão que se tocou, Ronaldo, do arranjo da Yamaha, dos styles, eles terem uma característica mais humana, mais swing, não eram tão duros quanto da Roland. A gente trabalhava muito isso, mesmo, ele chegou a que a gente tem que trabalhar, por exemplo, o swing de um violão, de uma guitarra, sabe, no estilo mais funkeado. Eu consigo isso através de veloz, né, o 0 a 127 que a gente tem no MIG, entendeu? E a gente trabalhava muito com o control change também, sabe, alternando parâmetros do MIG para poder chegar nesse realismo que os Pets permitiam. o MIG tinha formação em órgão e composição de burpee. Então, era um cara que a gente admirava, o cara tocando, teve uma vez que ele fez um walking bass, a gente, caramba, que isso? Ele até brincou, falou, você tem que esquecer o nome Foster, foi meu professor, ele faz o running bass, não faz o walking bass, não. Mas, voltando aqui para não perder o foco, é justamente isso também que eu acho em relação aos estilos da Yamaha e da Rony. Na época, eu peço da mesma forma, a criatividade dos arranjos, não é? Foi um diferencial, não é? Outra coisa, antes da gente dar, não sei se travou ali no Trancoso, agora, travou não, agora, Cassius, a gente estava falando agora há pouco da questão, dessa relação da diferença de arranjos, e uma coisa que me chamou muita atenção, eu assisti há cerca de um mês atrás uma entrevista de um diretor de uma revista da época que oferecia os disquetes, aquela coisa toda, e ele falava uma coisa assim que me faz pensar agora no desafio que vocês tiveram, isso, eu tenho só algumas dezenas aqui guardadas, eu tenho só umas dezenas guardadas aqui, são boas, esses eram os nossos Googles da época, pois é, mas então, um grande desafio que eu acho que vocês encontraram naquela ocasião foi contar com a tabela midi de apenas 128 pets disponíveis, então vocês tinham que se virar na nossa rica dimensão musical, porque nós temos vários tipos de instrumentos, o brasileiro ele tem uma variedade de coisas que você não encontra na tabela midi, por exemplo, vai procurar um cavaquinho, lá não tem cavaquinho, você vai procurar um banjo, não tem um banjo lá na tabela midi, então veja o tamanho do desafio, as sanfonas que você encontra, hoje ainda é até mais legal, mas naquela época a sanfona tinha um som de gaita, parecia uma gaita de boca, então olha o tamanho do desafio Tiago que esses dois encontraram para conseguir simular com uma boa qualidade usando os recursos básicos da tabela midi, e aqui eu estou me referindo quando a gente fala em GM, vale lembrar que é aquilo que está ali disponível quando você pensa por exemplo no canal 10 que é o canal dos ritmos e inclusive é uma exclusividade da Yamaha poucos devem saber disso, utilizar o canal 9 para percussão e o canal 10 para bateria, sabia dessa Tiago? nada, 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 até congelou o cérebro na época, na hora, então quando você pegava um ritmo projetado especificamente por Yamaha, na hora de colocar isso no Roland ou num programa que fosse simular um reprodutor, um player de Stanley Vidi Filo, você tinha que estar sempre atento à questão do track 9 porque ele era endereçado para as percussões porque o canal 10 era destinado exclusivamente à bateria, então eu queria que vocês me falassem um pouco desse desafio, como é que foi lidar com essa restrição de possibilidades. Marquinhos, faz um pouquinho da apresentação do esquema mídia no King Qualc, vai lá. Eita, ó, bacana, cara, a gente trabalhava com a versão bem rudimentando o King Qualc, sempre trouxe uma facilidade muito grande, eu acho, em relação ao Mi, que é apresentar a tela ao staff, apresentar a partitura. Isso é bacana para você colocar uma versão mais aberta, mais geral, de como soa a galera toda, fazer as correções, o baixo, montar que a gama com a guitarra, tem uma nota errada ali, é tudo no piano roll. e isso, eu creio que seja uma deficiência das outras downs até hoje, que o Bays, que o Bays, o Band Lab, o Pequol, que ainda traz o Staff View, embora de forma mesmo, não traz nada. E a gente se preocupava muito com essa questão mesmo, Ronaldo, porque você falou de distribuir a timbragem, exata, a introdução, o usuário, ele esperava o mais fiel possível. Então, como é que você chega, no cavatio, como é que você chega num banjo, você pega o tipo de pinto lá, nylon guitar, né, cara? Faz um corte, 71, que eu volto ao time, de pinto, entendeu? Olha os macetes aí, olha os macetes aí, cara. Seca bastante a coisa e pega a região avilda, entendeu? O Net falava que a gente trabalha em quartos e quintas, que o violão, quando você bate ali, é mais ou menos por aí. Então, é tudo isso para poder se aproximar da realidade, do realismo, né? muito buscado, entendeu? Que bacana, Eu vou me lembrando mais, eu estou vendo as coisas e se não ouvindo. Isso. Qual era a versão de Keiko Alck naquela época? Keiko Alck 3? Era 3.0. 3.0, né? Eu tive o prazer de ter o disquete de um desse nas mãos, lacrado ainda. Aliás, eu tenho algumas pérolas aqui ainda das songs que estavam lacradas. vocês se lembram daquele adaptador na época ainda, Midman, que a gente ligava na porta na porta serial do computador para ligar o teclado? É, porta de impressora. Eu devo ter guardado aqui? Era o IRQ Sense. Eu não consigo lembrar agora o nome dele, mas era Midwan, alguma coisa assim, não me lembro. Cara, eu tenho um troço desse, acreditem. Isso, exatamente, exatamente, exatamente. E era fabricante do Impore. Isso, eu tenho um troço desse lacrado na caixa, 1998, 99, além de outros equipamentos que inclusive eu ainda uso, alguns equipamentos da Midman. Eu tenho um prézinho cumprido, Ah, esse está até aqui. Lembrando que tem algumas perguntas do chat, hein? Vixe, está cortando tudo o seu áudio, está cortando tudo, mas tem umas perguntas do chat ali. Vocês lembram disso? Claro. Olha, que jurássico, cara. É, isso aqui foi presente das songs, olha lá a Midman. Massa, massa. Olha que beleza. E assim como esse, tem uma porrada de brinquedinhos aqui que ainda fazem parte do meu setup até hoje. Mas, Thiago, pode falar. Um colega aqui, o Fagner, Fagner Cruz, ele pergunta se a Yamaha foi a primeira a colocar ritmo dos brasileiros. Não, não. Foi a Holland, disparadamente, por no mínimo três anos, única, exclusiva. e não só na memória interna dos teclados, mas como eu estava falando no início do papo, por cartão e depois, pioneiramente, por disquete, disquete já padrão da época, que era o 2 HD. E aí a Yamaha, o primeiro que ela colocou foi nesses cartuchos que a gente lançou, exclusivos, porque, senão, era só o rombo que vinha dentro do teclado. Tinha o 620 que tinha disquete, foi o primeiro disquete, só que ele não montava, não produzia ritmos nele. E aí o pessoal ficava, digamos assim, limitado, independente da SOMB, Slovak, Clube Yamaha do Brasil para ter seus ritmos brasileiros. Vale lembrar aí que a Yamaha, através desse projeto audacioso que vocês encabeçaram, ela pegou ali a ideia da Holland e ela superaprimorou esse negócio de uma forma incrível. E foi interessante saber como que o Zé Luiz teve essa sacada e investiu pesado nisso. Eu me lembro que acho que até o Cássio, perdão, até o mestre Trancoso foi a feiras lá fora, teve Feira da Nã. Aliás, quem era aquele pianista que você cantou? Quem era aquele pianista que você tocou? Eu estava tentando falar com o Tiago e eu não lembrei, o cara estava tocando e você cantou para ele. Conta um pedacinho dessa história para a gente entrar nas perguntas do chat, por favor. virou folclore, era o David Foster, ele era o produtor, pianista. David Foster, Tiago, o cara cantou para o David Foster. Desculpa aí, eu vou ali me recolher a minha insignificância e já volto. Conta para a gente essa história, cara. A gente estava no estande da Yamaha, o Zé Luiz estava querendo comprar os violões coreanos, ele é visionário como o Cássio falou, ele disse assim, pô, os violões coreanos são baratos e são baratos. Amanhã a gente vai ver os violões coreanos. Quando passou em três instantes da Yamaha, que era o maior daquela, estava lá um cartaz, uma antena grande com a cara do sujeito, ele falou, pô, não acredito, o cara vai estar aqui amanhã, David Foster, o maior produtor musical do universo da galáxia, né? O Zé Luiz era só do cara, o Zé Luiz falou, pô, David Foster. Trancozo, o David Foster vai estar lá no... Isso foi em que ano, cara? 98. janeiro. Aí, 98, cara. Aí o Zé Luiz falou, pô, mas amanhã tem os coreanos. Falei, pô, David Foster, cara, coreano tem qualquer dia. Aí ele falou, vamos ver essa porra amanhã. Levou a câmera, aquele... de primeira, assim, qualidade, sensacional, filmava 480. E o cara chegou, calcou um borbolinho danado, no meio da situação, ele falou assim, quero cinco pessoas pra cantar uma música minha. E o Zé Luiz apontou pra mim. Eu falei, faz isso não, cara. No final, eu cantei Garoto de Ipanema, mas foi muito legal, foi bacana. Eu vi isso. No final da Yamaha, entendeu? Chegar lá, o mais bacana de tudo, eu levei uma cópia dos styles, dos ritmos que a gente produziu, e eu tive a oportunidade de presentear, não sei se ele ouviu, mas o Ronny Ford, quando a gente entrou lá na cidade da Yamaha, ele tava tocando asa, do Dijazão, improvisando. Aí eu pude ver o Ronny em base, de velho e fantasma, que um beijo fantástico e tal, que o que eu tinha dito. E o presidente dele, que compilhou, o que ele disse, no ano 520, que tava lá, e eu vi, ele falou, ele gostou pra caramba, ele ficou pensando assim, uma meia hora, entendeu? Isso é horror, então, isso é uma história bacana, uma repercussão, o trabalho da gente. Que beleza, hein, cara? Bem legal. Voltaram com sensação de dever cumprido, né? Que beleza, né, cara? Total. Muito bom. Os nossos brasileiros são mais tops, Tiagão, os caras são fora da curva. Tiagão, você tá muito calado aí, querido? Fala pra nós, quais são as perguntas do chat aí, que você separou, cara? Estamos ouvindo bem, ou tá ficotando? Estamos ouvindo bem, ou tá ficotando? Se tiver ruim, Tiago, joga a pergunta aqui na tela, que eu leio pra você, porque eu esqueci que a sua internet tá picotando. Porque a net aqui pra áudio tá muito ruim. Tudo bem, joga aí que eu leio a pergunta aqui, os rapazes respondem. Beleza. Tô a Milton aí, Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Lembrando que vocês podem acompanhar as perguntas, tá? Aí no stream, tem do lado aí de vocês aí, o private chat, e tem também comments. Se vocês clicarem em comments, vocês vão ter acesso a essas perguntas que aparecem na tela pra gente aqui. Aí. Aí. Muito bem. Olha aí, o Hamilton Araújo. É essa do Hamilton Araújo, Tiago? É. Muito bem. Bom, agora casei com o meu S970. Cadê os áudios, stylus, e principalmente, o samba enredo que não tem mais na série PSR-SX? Muito top. Eu só não entendi bem, mas acho que ele tá fazendo uma afirmação, além da pergunta ali, né? Vamos lá. A Yamaha disponibilizou semana retrasada a Yamaha do Brasil, o Experience do Pec Novo. O nome dele, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Chama-se Brazilian Tree, Brazilian Trace. Embora a essência seja a linha de sertanejo, de forró e tal, mas tem ritmos novos nessa praia e do samba, como tem pisadinha, tem frego, tem choro, né? Então, é o Brazilian Trace. Brazilian Tree. É disponível de graça no site da Yamaha. Mas, de fato, perderam. A gente perdeu um ritmo e eu gostava muito também desse matucada do S960, um áudio style que havia. Eu não sei se... A gente pode, Ronaldo, testar sites aqui de colegas, de pessoas do mundo? Pode, fica à vontade. A live é de vocês, cara. E eu posso postar aqui... Qualquer coisa, o Tiago manda todo mundo embora aqui, pronto. A live é nossa. Pô, a live é de vocês, cara. É... Pode postar aqui, manda todo mundo embora aqui, pronto. Tranquilo. A live é nossa. Está dando um retorno aí, está dando um retorno aí no micro... o aparelho de alguém aí. Será que é o seu, o Trancoso? Eu queria que ele apareça aí, Ronaldo. É... Eu acho que não. Baixei aqui o volume. Isso. Está parecendo a Rádio Globo. Eita, é, o negócio está bravo aí. Bom, para mim está normal agora aqui. Normal. a Rádio Globo. Não, vai voltar de novo. Acho que ele saiu para o lugar de novo para ver se resolve o problema do aula. É... Ou era lá, ou era lá a zanga. Tiagão, coloca a próxima pergunta para a gente aí, querido. Eita, caiu todo mundo. Eu estou aqui, eu estou aqui. Ah, tá, você está aí. Eu estou aqui, mas você está no primeiro plano aqui, cara. É, Tiagão, tem o escurrecado lá. Voltou, Cassio? Como é que é? Voltou aí, voltou aí. Está de volta. Tem tempo de aparecer o site para a galera do psrtutorial.com? não. Não, não. Se você quiser compartilhar, você tem que clicar aí embaixo onde está escrito share screen. Clica ali em share screen. Ah, ok. Aí, dentro do share screen, você vai conseguir compartilhar a sua tela com a gente aqui. Aí o Tiago põe em evidência. Tá, tá. Não dormem não, Tiago? Não dormem não. E tem como mandar aqui digitado no chat? Você pode jogar, você pode abrir lá o site e já jogar direto ou você pode fazer passo a passo aí. Uma vez que você compartilhar a sua tela, o que tiver na sua tela vai aparecer aqui. Certo. Certo. Tá conseguindo? Você clicou no share screen lá embaixo? Vamos ver aqui. Internet hoje está horrível, velho. Tá, tá tenso. Eu tô invicto aqui ainda, né? Só a gripe, mas eu tô invicto. Bom, joguei aí uma telinha chegando pra galera e não sei se me avisa. Mas não chegou aqui não, você tem que comp... Ah, tá, tá, isso aí. Olha aí, ó. Quem puder... Pode acertar aí, Carlos. É uma boa futricada nessa página aí, é um camarada lá da Europa e também é um dos pioneiros nessa área de teclados armejadores do mundo e ele é desenvolvedor inclusive de diversos softwares pra quem entendeu o que eu vou dizer. Ele foi capaz de criar o intro 4, o intro 4 e o ending 4 pros teclados e amarras. Ele só tem 3 botões de introdução, mas ele criou a quarta. Então, é um gênio dos PSRs, do idolato ele, do panzastro dele. O cara é muito bom. E aí tem os áudios, áudios styles. Vale a pena a galera dar uma procurada, baixar o que puder e quiser e vai encontrar aí ritmos desses teclados antigos como o colega aí tá visitando e com toda razão. Eram ritmos sensacionais. Em Cassius, parece que o mestre Paladini tem uma participação nessa nova geração de ritmos brasileiros da linha SX, né? Tem. Embora hoje eu não tô diretamente em contato com o pessoal da Yamaha Municipal do Brasil, quem tá à frente lá o Leandro, o Luiz, o Luiz Carlos, nosso grande amigo Luiz Carlos, que também devo muito a ele na época de Roland, etc. E também, pra mim, uma outra referência na arte de apresentar os instrumentos, de fazer as divulgações dos produtos. Você tá falando de Ulique? Você tá falando de Ulique? É, grande Ulique. Ah, pô, tô doido pra trazer Ulique aqui, cara. Aquilo é uma comédia, bicho. A minha história é pra você fazer mais ou menos umas 20 lives. Ah, 20 lives. Eu falei com o Thiago já, falei, tem que trazer Ulique aqui, cara. É incrível, cara. Vai dar muita pista pra gente poder apreciar. Mas, enfim, então, a questão aí desses ritmos, né? A gente pode buscar com esse campo grado, nesse site que a gente oferece pra vocês, e com certeza vai recuperar. E como a gente tava falando, a questão dos teclados. Foi evoluindo uma introdução, um final, aí em cima de uma introdução e no final a gente conseguia montar duas introduções, o índio A, o índio B, o índio A, o índio B. Só tinha o modo A e B de cada ritmo. Só tinha um filme de um pra outro, esse um filme de um pra outro, de A pra B, de B pra A. A gente criou o filme AA e BB, então já passaram a ser quatro reflexos pra cada ritmo. E a coisa ali, então, foi evoluindo, evoluindo, até quando surgiram os teclados da Yamaha com quatro frases, com quatro partes, quatro mens, A, B, C, D. E aí, com as três introduções, três finais, um break, então aí a coisa foi ganhando um corpo melhor e eu senti mais qualidade. E o paladino entrou nessa galera, nessa parte nova, três introduções, quatro frases, break, três ends, treando lá da Yamaha e encabeçando projetos, e ele, então, o tecladista, né, de Sozinhos de Tororó, ele criou o ritmo, deixa eu ver se eu acho o nome rápido aqui. Eu acho que ele chegou a fazer, ele comentou na live passada, não sei se eu estou equivocado, mas acho que ele chegou a fazer o ritmo para a música... O ritmo com base em evidências, evidências. Isso, eu ia falar agora, o ritmo para tocar evidências, enfim. É, é. Vamos ouvir o negócio aí. Legal. Rapaz, que pressão, hein? Esse pacote novo, eu achei, achei. O ritmo chama-se do pacote novo, está de graça para a galera da Linha SX, do site da Yamaha Musical do Brasil. Cortou o nome, fala de novo. Chama-se sertanejo, sertanejo evidente. Sertanejo evidente. Está na página 2. E aí, então, com a introdução... muito top, cara. Muito show, muito show. É a história, né? A introdução é evidências. Mas nesse ritmo, o que vocês pensarem de música sertaneja romântica, tudo que a gente quiser adaptar, claro que você não vai usar a introdução, porque a introdução é dedicada à previdência. Claro. Mas você pode utilizar para que essas músicas sertanejas românticas, né? muita música romântica do sertanejo, de 95, em diante, de 95 a 2000, cabe muita coisa aí dentro. Muito show, cara. Calas, calas, é o rosto, pega aquelas músicas românticas, todas, tem condições de colocar aí. Muito show. Tiago, tem mais uma pergunta aí, Tiago? Tiago está congelado ali, cara. A internet está muito ruim, cara. Muito ruim. Está perguntando o endereço da página. Apareceu? Aquela hora? Não, não apareceu. Muito pequeno, muito pequeno. Ah, tá. Tem como digitar no chat aí? Você pode digitar no chat. Nesse caso, ele teria que logar, né, Tiago? Na conta do... Você teria que entrar na conta... Está aparecendo só como previdência. Manda no grupo que eu coloco no YouTube. mandando no grupo. Na descrição. Aí a pergunta aí, ó. Tem mais uma pergunta aí. Sobre os cartuchos de ritmos brasileiros do Yamaha PSR 520. Tiveram a participação de vocês? Lembrei da época que usei essas relíquias. Todos eles, 100% fabricados por nós. Olha aí que beleza, hein, cara. Eu tive o cartucho número 1, cara. Acho que o 1 e o 3... Não, eu tive o cartucho número 1. Olha esse aqui, olha esse aqui. Esse é o original. Esse daqui é da fábrica. Caraca. Ah, tem um aqui que eu não sei de qual que é. Vou pegar aqui para dar uma olhadinha. Vamos ver o que é isso aqui. Chegou de um cliente aqui. Eu vou dar uma olhada para ver o que é. Um momento saudade. Que massa, cara. Mandei aí o site aí no grupo. Já, já. Coloquei lá. Coloquei lá. Tá lá já. Beleza. Me diz uma coisa. Existe algum PSR da série 630, 640, 730, 740, que poderia fazer soma de três timbres ou somente dois? Dual. Soma dual. Dual que dá para jogar um som no split. Split voice. Então, os três só seriam. Uma esquerda e dois na direita, no máximo. Três. Três só agora a partir da linha SX. E os tires, né? Tires, o gênero. Agora vem cá. Existe algum segredo, algum pulo do gato em oculto, em algum desses PSRs antigos? Essa pergunta é boa, hein? Tem mais. Olha aí. Nós vamos querer saber, nós vamos querer saber disso já, já. Os muito, muito antigos, os muito antigos, até a linha 40, até na linha 40, eles deram um trimidil. Então, assim, tudo que você tinha no teclado estava no painel. Não tinha como buscar nada. No máximo, o clássico reset da Yamaha é que apertar o último teclado, não ligar e ligar. O último teclado. Então, não tinha segredo. Agora, a partir da linha 2 e 100, 1.100, 2.000, 3.000, que era um teclado lindo, prata, tela colorida, o primeiro. Enfim, aí ali a gente já tinha dentro do teclado, uma plaquinha com os sons antigos da Yamaha. Desde o 510. Essa placa até hoje existe, chama-se Legacy. É a placa do emprego da Yamaha. Timbres, a Yamaha abriu e fala assim, timbres clássicos do PSR 340. E lá dentro, ele tem um teclado de pônico. De risco e de pônico. Seria, por acaso, aquela série Elite XG? É 50? Não, ali também tem, vamos dizer assim, alguns sons, mas esses são acessíveis. A gente consegue, por painel, acessar. Já esses Legacy, a gente tem os caminhos de cada teclado e a Yamaha, eu posso passar daqui a pouco alguns, mas eles são, vamos dizer assim, internos e não são de painel. Então, como o Tiago está falando, é algum tipo de pulo de grato, é um link, é um segredo? Sim. Não é nem nada tão absurdo. Eu vou entregar um ouro, então, também. Eu vou entregar um ouro também. O teclado da Roland, modelo E480B, também tem uma jogadinha dessa. Ele também tem uma jogadinha dessa, um banco de 470 sons que ficam... Perdão. Ou é 470 ou é 270 sons que são ocultos do sistema, mas que você, através de um macetezinho, você acessa esse banco lá, para você trabalhar outras coisas. Interessante, né? Olha aqui, olha o que eu encontrei. Joga na tela aí, Tiagão. Quem vai lembrar desse aqui, olha. Eita, bicho. Olha aí, isso é um Portman da empresa Midman. A Midman foi comprada pela M-Audio, no início dos anos 2000, aproximadamente, e, posteriormente, depois a própria M-Audio foi comprada pela Avid, né? Empresa que hoje detém aí o Pro Tools. Mas é isso. Pode tirar, Tiagão. Isso aqui... Cara, isso está novo. Acredita, isso nunca foi usado. Ele está... Eu tirei da caixa para mostrar a vocês. Isso nunca foi usado. É impecável. Novíssimo. Agora, Marcos e Cássio, como é feito o processo para você criar um cartucho desse? O que tem aqui dentro? Como é que é gravado o ritmo aqui? O que era usado? Que dispositivo? Como é que era esse processo aí? Você manja, Cássio, da feitura desse processo? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, vamos entender como é que é montado o software antes de chegar na engenharia da questão da gravação electrônica, né? O grande segredo do ritmo, e isso depois, claro, foi revelado lá nos anos 90, todo o ritmo é uma mídia. Todo o ritmo é uma mídia. Imagine, para quem conhece, uma mídia, onde eu tenho um marcador dizendo, olha, o compasso 3 ao compasso 9, vai ser a introdução. Aí tem um marcadorzinho lá. Aí, no caso da Yamaha, canal 9, 10. Percussão, bateria, ou bateria, bateria, como quer. Daqui a pouco, vou dar uma dicasinha de que a gente tem que improvisar para tirar a percussão, por exemplo, de axé, já que não tinha timbre legal de timbal, não tinha nada, e a Roland tinha. O que é que a gente teve que fazer para chegar próximo dos timbres, das percussões que o Brasil tanto cultua naquela época e cultua até hoje, né? Mas, enfim. O pulo do gato, cara. 11, 12, 13, 14, 15, 16. No canal 9 e 16, tínhamos percussão, 9 e 10. 11, 12, 13. É a parte de shorts. Chuguita, narunguita, piada, etc. Jogávamos no 14 um pad, normalmente era um tipo de strings, synth strings, três pads clássicos, bar, etc. E 15 e 16 eram as frases. A gente usava muito para fazer os sobos dessas introduções. É um sominho bem conveniente, bem chato, que tinha que tirar de preferência quando ia tocar, porque durante o ritmo era muito prestado. Para fazer a introdução era ótimo. Mas eram 15 e 16. Que eram as partes do ritmo do teclado. Então, a gente pegava, criava esse amigo, colocava os marcadores. Esse era um grande sucesso, um grande, vamos dizer assim, no início e fim de um ritmo naquela época. Feito isso, a Yamaha tinha só para Mac, um software chamado Stylist. Depois a gente pode postar umas fotos aí que eu trouxe, algumas fotografias. Que legal, hein? Usava um Tótem, usava um Tótem. Naquela época já tinha um adaptadorzinho, um hardware, material. A galera do chat está falando que o áudio do Cassio está com um reverb gigantesco. Para mim também está chegando aqui com muito reverb. É, para mim está normal aqui. Aqui, para mim, está normal. Vamos ver se vai melhorar aí. Melhorou. Melhorou. Melhorou, Hugo. Vou abaixar um pouquinho aqui o microfone. Mas, enfim. Então, a gente pegava essa MIDI com marcadores, tudo certinho. Com os chamados CISECs, os comandos exclusivos dentro da MIGO. Quando a marca requisitava. Que também não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Tudo aberto. Pode ir aberto, etc. E a gente salvava esse MIDI. Que envia a software da Yamaha, do style. Com todos os processos internos. Transformava essa MIDI no MIDI. Aí, aqui no Brasil, nossa função era pegar esse style e mandar para o Japão. E lá, eles queimavam um fom, um chipzinho. Aqui dentro disso, uma pequena placa e um único circuitozinho já gravado. Uma borra preta por cima, para quem não sabe. Tiago, se você me permitir aí, nessa parte do cartucho, quando você abre uma calculadora em casa, para trocar a pilha dela, você vai ver que é um circuitozinho simples. Aí, tem uma borra preta, redonda, brilhante. Embaixo daquela borra preta ali, ela tem um circuito integrado, um chip. E essa borra é para proteger esse circuito integrado. Esse circuito integrado, ele tem o papel ali de fazer um tipo de armazenamento. Vamos imaginar que esse cartucho fosse mais ou menos o pendrive daquela época. Então, esse pendrive, ele é gravado com esses ritmos, não podendo ser apagado ou regravado. Ele ficava fixo, diferentemente dos cartões que eram utilizados como uma tecnologia, em que você tinha uma chave que você podia apagar e você podia regravar novamente. Esse, não. Uma vez gravado, era uma tecnologia similar a um cartucho de videogame, por exemplo. E aí, uma vez que você introduzia esse cartucho no teclado, ele ia ler aquela informação, como se fosse um cartucho de videogame, que você encaixava no seu Atari, no seu Master System da época, no seu PS, alguma coisa. Era nesse esquema aí. Tiago está tentando abrir lá para mostrar para a gente. Está ali, querendo quebrar o negócio ali. Eu não sei se você ouviu a minha explicação aí, mas se você conseguir destruir o seu cartucho aí, você vai encontrar nada mais, nada menos que uma plaquinha de circuito cheia de trilhas. Vou pegar o barulho. Essa parte. Aí, conseguiu. Vamos ver. Olha aí a borrinha preta ali, o circuito. O gigantão. Esse aí já usa um circuito maior. Então, alguns modelos, vocês vão encontrar um circuito pequenininho, com uma borrinha preta em cima. E esse já traz uma EEPROM, já mais atual, provavelmente. E é isso aí. Aí dentro, esse circuito contém aquela informação gravada. É como se fosse um pendrive ou um cartucho de videogame. Isso que você está apontando aí, o que é isso aí que não dá para a gente ver? Capacitor. Um capacitor? É um resistor. É um resistor R1 aqui. Ah, tá. É um resistor, né? R1, né? O chip 7 está com o ano de 96. Aí, ó. Dizendo aqui que é do PSR 320 a 620. Era a linha da época. Maneiro. Muito show, cara. Muito show. Aqui, Ronaldo. O bichão estava com... Um seisinho de 32. Ah, e um EEPROM aí, ó. Esse EEPROM aí, você está vendo que ele tem uma célula. Foto célula? É. Essa foto célula. Se tinha alguma coisa aí dentro, já foi para o Beleléu. Porque essa célula, ela precisa ser encoberta. Quando ela é exposta à luz, como você acabou de fazer agora, você apaga a informação que estava aí dentro. Porque ela é uma foto célula. Então, você acabou de apagar os dados desse... E, normalmente, é por onde os dados são registrados, são gravados e tudo mais. Isso. Aí você... É uma placa extremamente simples. E, justamente, para o produto acessar o material que está gravado aqui e rodar em tempo real. Por isso, quando você está lá perto do fio e o livro, automaticamente, o software interno do teclado, o Key Qualk do teclado, vem aqui e pega esse arquivo que está sendo reproduzido e toca aquela parte que pelo teclado você acionou. Então, aqui era extremamente gigantesca. Hoje, a gente precisaria de um cabelinho disso daqui, só para poder registrar o que a gente tinha na época, na ordem de cabais. Era a coisa mínima, mínima, mínima. Muito legal. Tem mais perguntas aí, Tiago, de alguém? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Existe documentação do MIDE? E se existe, qual o endereço? Normalmente, todo manual da Yamaha tem um documento chamado Data List. Então, vamos supor, eu tenho um PSR 620, primitivo lá. Joga na internet, PSR 620 Data List. Aí, lá no finalzinho, depois da lista de voice, style, multipads, etc. Em toda essa documentação do INDIB, tudo, tudo. Todos os teclados e a Yamaha possuem esse Data List. Muito show, cara. Comentário do Hamilton. Um grande ponto positivo a partir da série PSRS é armazenar tudo no pendrive. Estilo, registração, pads, em tempo real de leitura. O pendrive é o limite, diferente dos outros arranjadores. Botou arranhadores. Agora, vem cá. Aquele PSR 1000. Acho que é o 1000. Eu tenho uma pergunta a fazer. Acho que é o 1000 e o 1100. Era igual. E tem o 2100 também, que é meio champanhe, eu acho. Chorada. O Thiago acordou, agora vai pegar fogo, hein. Eu tô com um teclado aqui na minha frente, que é o Motif ES, da Yamaha. Só que eu liguei o PSR 2100, um dia desses aí. Cara, tem uns sons igualzinho do ES, velho. Principalmente os pianos elétricos. Lindo. Tinha até mais pianos do que o próprio Motif. Aí eu te pergunto. Eles trabalham com waveforms da série profissional, né? Da mais top, da top level. Não? Não. A taxa de amostragem é mais baixa. O sample rate deles é menor. O tamanho da amostra desses times, de toda a família PSR, até a linha SX, infelizmente, ela é inferior. Até por causa de questão de armazenamento desses times, custo de fabricação desses teclados, né? É uma diferença que eu confio em uma coisa interessantíssima, Thiago, da Yamaha. Como que ela tenta pegar um timbre básico e dar um up nele, dar essa melhorada, chegar a um time quase como se tá apontando o padrão de um grande sintetizador. Aí a Yamaha trabalha muito nesse texto. Se você pegar, por exemplo, um PCR-1000, 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 desligar o botão desse PC dele, um PCR-1000, você vai ver o PCR-1000, você vai ver o PCR-1000, você vai ver o PCR-1000. Doído, 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 né? Doído. É pior do que o MSX, para quem conhece. É um pouquinho melhor que um TK-85 na microdigital. É uma coisa pior do que o PCR-1000. É bem ruim, bem ruim. Doído, doído. Agora, agora... Não, eu vou deixar você concluir, cara. É para acabar logo com o mito, que isso daí eu já fui até apedrejado por causa desses meus comentários. Mas, cara, eu tinha certeza do que eu estava falando. Já conversei com o Ronaldo e você acabou de confirmar. Só que repete com outras palavras em cima dessa pergunta que eu vou fazer. O PSR, ele tem fama de não ter o peso, o famoso peso, o famoso punch, comparado a um sintetizador, tipo um motif, um MO, que é um pouco o que está entre os dois, né? Essa série profissional. E aí, o cara chega e fala, não, mas tem peso, é top. A saída de áudio é absurda, é fantástica. Aí eu falo, cara, se tu ligar um motif do lado, ele vai engolir isso aí. E nas demais marcas, teclados de entrada, como o XPS 10 da Roland, XPS 30, não tem como você comparar com o Phantom X, Phantom G. E é sempre aquela mesma história, peso no PA, punch. Queria que tu explicasse daí, bem detalhado, Cassius, ou o Trancoso também, ou o próprio Ronaldo, sobre essa saída de áudio dos PSRs e de um teclado profissional. Qual é o critério que os caras usam para poder construir um instrumento e falar, não, esse aqui tem que falar forte, esse tem que falar alto, esse a pancada tem que ser com volume, com 2% já vim rasgando, e esse aqui, não, o cara vai dar 100% e a criança vai estar lá embaixo. Quero que tu diminuce isso aí. Isso aí, por favor. E também é uma melhoria que a Yamaha foi fazendo, linha, 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 linha. E nessa última linha agora, do PSRs 670 para o PSRs X600, houve uma melhora absurda. Resumindo, é uma saída, é um conversor que ela possui um teclado analógico digital, que foi produzido simples, e aí eu já me ensino o segredo deles, a engenharia, a parte eletrônica, o que que eles fazem, o que que eles fizeram para dar uma melhorada, que foram melhorando a cada produto. E aí, realmente, tem um curso, tem uma tecnologia ali, tanto a nível de hardware como o software interno, e a saída deles, como você está falando, tem que criar uma sensação exclusiva, uma sensação que é uma banda tocando. Mas na essência de cada timbre, a partir de baixo, o kit de bateria, ou o piano acústico, o strings básico, o famoso brass section da Yamaha, os metais que tem coisas muito boas dali, mas não pode comparar o PSR com um motif, com um page, com uma deck, com uma MO, não, não pode, não dá, realmente, não é correto falar isso. Agora, mais uma coisa, outro mito, que esse aqui eu comprovei, e pode ser que eu esteja errado, mas eu já tive vários PSR, já fiz demonstração aqui no canal de uma penca de PSR. Cara, os instrumentos de sopro dos PSR, principalmente dos mais atuais da era 2000, caras, são lindos. E os sintetizadores, tipo, um exemplo, não tem, cara, não tem, o motif não é igual. Por que isso? Eu acho, por exemplo, o soprano sax, o soprano sax é um exemplo clássico. Exato. O PSR, pós-toque, aquela coisa dele fazer o vibrato com decay, eu tenho também motif, montage, e neles eu não consigo aquele timbre, é incrível. Então, tem algumas coisas, que isso eu acho que é uma coisa de estratégia de empresa, né? Tipo, eu não vou colocar tudo de pior no PSR e tudo de melhor no motif, no montage, no motex, porque, senão, o que acontece no mundo inteiro, e eu sou esse exemplo, a gente tem um teclado arranjador e tem um sintetizador. Eu procuro sempre, atualizando meus teclados, procurando manter o melhor sintetizador da empresa, o melhor arranjador da empresa. E um completa o outro, não tem dúvida, não tem dúvida. E tem coisas que realmente no PSR tem, no montage não tem. E tem coisas, como o TG, é claro, disparadamente superior ao SX. Então, eu acho que isso é uma estratégia de mercado. Eu não posso falar em outras outras marcas, ola, ola, ola. Mas, eu acredito que isso é justamente para poder, tipo assim, o cidadão que toca cantando, Marcos e outros, ele tem como ter um arranjador excelente, mega profissional, e se ele quiser, paralelamente, fazer um trabalho com um baita sintetizador, ele vai ter, e um vai completar o outro. Não é que o de cima, o sintetizador é muito melhor. Quer dizer, se ele um dia quiser sair para fazer um show com um ou com o outro, faltam algumas coisas, mas ele vai estar super bem atendido com um ou outro produto. Mas ele podendo estar com os dois, com certeza, esse seria o CESAP de RELS. Então, respeito, não sei se a RELS é essa, né? Pegar lá longe o melhor arranjador da RELS, acho que a RELS é 07, não me lembro. Enfim, e pegar o novo Phantom. Com certeza tem alguma coisa no arranjador que talvez o novo Phantom faça igual. Agora, olha, eu tenho três perguntas, cara, que se eu te conhecesse antes, cara, eu já tinha te feito essas perguntas já. O Ronaldo me apresentou você agora. Então, eu vou tirar essas dúvidas ao vivo. Outro mito aqui, cara, dos PSR. Esse aqui, cara, eu já ouvi tanto essa frase, e mais tanto, que dava virar uma música. Por que que o meu PSR, quando eu toco nele, o som nele, nas caixas dele, sai lindaço, velho. Sai com brilho assim, sai um negócio CD. Quando eu ligo na saída auxiliar lá no Out, né? E ligo numa caixa, putz, velho. Taquei um balde de água fria. Por que isso? Pois é, faz parte que a gente estava comentando há pouco. Do timbre puro, sem DSP algum, e do timbre com DSP. Hoje, hoje, os modelos novos da Yamaha, por exemplo, eles desenvolveram uma tecnologia no alto-falante que a dissipação do som, em termos de grave, média, algum, tudo, ela é 360 graus. Então, eu não sei eletronicamente explicar como, é uma coisa extraordinária. Então, antes, era aquela sensação assim, quando o alto-falante estava voltado para mim. Hoje, é ao redor. Então, como que eu vou igualar isso? Usando coisas externas amplificadas. Eu tenho que ter um surround, sei lá, 5.1, 7.1, com equipamentos top, para poder simular o que o teclado faz. Então, aí já é um outro emprego de tecnologia, de custo de investimento, um sistema de amplificação e de alto-falantes, que é tão único. Você vê que se abre, olha lá, eu nunca soube onde esses alto-falantes são fabricados. Claro que tudo é Tailândia, Indonésia, mas eu falo assim, é exclusivo. É exclusivo. Você pode, com todo respeito, mandar reparar no melhor, o cara que enrola a bobina, que quase ficou, vai voltar mais o mesmo alto-falante, o teclado não vai voltar mais com o mesmo som. Então, eles têm, sim, um segredinho na receita, ali, na cozinha, que tem, não só no final, no alto-falante, mas como no processamento interno de som, algo que realmente, o que você ouve dele, é muito, muito difícil de você buscar, fora, repito, com todo respeito, com o equipamento, é muito complicado você ter algo igual ao que você tem na sensação do ambiente. Porque esse é o grande barato do PSQR. O PSQR é prefeito. Eu estou com casa. E a marca não tem pretensão que eu, usuário do PSQR, agora, repito, vai olhar lá o BBB de Tentarejo, inclusive, do próprio do Tentadoró, tem lá, piano digital, e do lado tem o SX, que é o máximo. Então, dar essa linha para cá é outra história. Mas vai dar uma olhada na saída do SX. São quatro saídas endereçáveis. Inclusive, podendo jogar super, inclusive, mudou, mudou completamente. Então, hoje, aqui, pega aqui fora, com um bom sistema de aplicação, aquela marca que começa com J, aquela marca que começa com D, não sei se eu posso falar. Então, aí você consegue chegar a um padrão de qualidade como se estivesse ouvindo aqui bem aplicado. Agora, antes, não tinha realmente como, aí você tinha que ter uma baita mesa, um baita sistema de som ativo ou passivo, o que for. Enfim, aí não vamos discutir o equipamento de um jeito, mas, infelizmente, não tinha como reproduzir fora o que a marca te dava para esse prazer. O prazer que toquei em casa é bonito. Então, a ideia do PSR era essa, né? Do cidadão tocar para fora com o mesmo som que ouve no seu teclado em casa. E aí, essa foi passando, foi passando, foi sendo aí a grande jogada deles, né? De marketing. E, não à toa, você vê que o único teclado dela, sem alto-falante, quem conhece, é o Tiles, a linha Tiles, e agora o Genos, que muita gente não imagina, poxa, mas tem alto-falante? Tem. É um sistema que a Marra vende separadamente, tudo indo, mas você pode usar o sistema de software, quem quiser. E ali, no caso, o cidadão que não compra o sistema da Marra, ele acha assim, tem alunos, ele fala, poxa, o meu Genos, o meu Tiles 4, ele não dá o tímido do teclado do senhor na aula, na escola. Mas aí eu pergunto, que som que você está ligando? Aí ele sim, fala o nome, a Marra, fala, poxa, coloca no sistema da Marra, coloca no sistema da Marra, e assim como fazem, aí a história muda, e aí ele vem de diferença. Então, vamos admitir, a Marra tem um nível de rompíde, tem linhas de áudio fabulosas, a gente vai entrar nessa praia, e é outra história, Aliás, é uma história da Marra. Ô, Thiago, antes de você fazer as duas outras perguntas que você estava preparando, eu queria fazer duas considerações aqui, lá nas suas duas primeiras perguntas, a questão da comparação do timbre que se tem, inclusive o Sérgio, tinha uma pergunta do Sérgio na tela aí, que eu achei interessante, e ele levanta uma questão que sim, tem a ver com isso, e eu acho importante não deixar de comentar isso, e a questão é a seguinte, primeiro, nós temos o tamanho da waveform que é utilizada em cada modelo, veja bem, cada teclado e cada categoria, ele vai trabalhar com uma determinada memória, agora há pouco, os senhores levantaram uma plaquinha, e nessa plaquinha tem um circuito integrado, esse circuito integrado, ele tem um poder, um determinado poder de armazenamento, então você não consegue ultrapassar o limite de informações dentro desse circuito integrado, ora, vamos entendê-lo então como se fosse um pendrive, se eu disser que ele é um pendrive de 1 giga, você poderá pôr arquivos ali dentro, até que se complete 1 giga, eu não posso pôr 1 giga, ponto qualquer coisa, é 1 giga e pronto, então, a limitação, a limitação desse componente, que são as EPRONs que ficam lá no teclado, ela vai determinar qual é o tamanho que o fabricante vai poder, né, disponibilizar para cada waveform que se cria, nesse caso, você chegou a mencionar, poxa, eu tenho um timbro de metal que de repente ele está mais bonito aqui ou lá, são coisas distintas, e aí eu tenho uma outra explicação para isso daqui a pouco, mas concluindo esse pensamento, o banco de memória de um teclado arranjador, ele é enormemente menor, se é que eu posso criar esse paradoxo, ele é representativamente menor do que uma workstation, por exemplo, estamos falando de motif, deixa eu pegar por exemplo a linha XF que suporta aproximadamente pouco mais de 750 megabytes de som, então veja bem, são várias memórias que somadas vão alcançar um somatório de mais de 750 megas para essas waveforms que vão produzir os timbres que a gente ouve, muitos desses arranjadores que os senhores já mencionaram aqui, são arranjadores que estão na casa de 64 a 128 megas no máximo, então veja a desproporção do tamanho do espaço para você trabalhar na qualidade de uma waveform, e aí agora você vem com um outro detalhe, se eu salvar um determinado arquivo em MP3, ele poderá ter vários tipos de qualidade de som, a qualidade vai depender de que? respondam para mim, vou salvar um arquivo em MP3, existe MP3 bom, MP3 razoável e MP3 ruim, o que determina isso? Oi? A VBR, a variação da BitGate, né? Então, quanto maior, quanto maior, é, 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 não vai trabalhar quanto maior é a extensão que você vai escolher para salvar esse MP3, maior vai ser a qualidade, quer ter um MP3 de qualidade, você tem que salvar acima de 160, se salvar abaixo de 160, ele já começa a ficar ruim, né? Por isso que você ouve umas músicas na programação antiga, ouvia umas músicas na programação antiga da Antena 1, por exemplo, e o áudio parecia que estava todo esfarelado, porque comprimiu-se tanto que perdeu definição de qualidade, de frequências, né? E definição de qualidade. O mesmo ocorre com a waveform de um arranjador, o cara tem que comprimir ele para ele ser minúsculo, para ele caber naquele espaço pequeno, porque ele quer oferecer uma determinada quantidade de sons sem gastar tanto num processador que vai ser mais caro para ele armazenar. Então, Tiago, esse é um dos fatores, o tamanho da waveform, a extensão que ele foi salvo para ele ter mais qualidade ou menos qualidade, não, basta ser MP3. O tamanho desse arquivo vai depender do padrão de qualidade que ele foi salvo. Quanto mais alto o padrão de qualidade, maior fica o arquivo. Então, esse é um primeiro elemento. Agora, a sua segunda pergunta foi por que que soa bonito no alto-falante e, quando eu ligo no PA, não fica do mesmo jeito? Complementando a fala do mestre Monteiro, em primeiro lugar, a tecnologia, a qualidade de tecnologia do alto-falante da Yamaha é uma coisa surpreendente. Eles têm uma tecnologia especial, mestre Cássio, e não é na bobina. A tecnologia especial da Yamaha, ela se encontra no cone. O cone daquele alto-falante é um cone especial. É ele quem é responsável pela emissão daquelas frequências maravilhosas que a gente ouve. Vale lembrar que os alto-falantes da Yamaha dos teclados são birradiais e dispensam em vários modelos o uso de um de um tweeter. Alguns teclados aqui vêm com um buzzer, que é aquela moedinha que tem usada como sensor inclusive para captar violão também, vem ali só para dar um reforçozinho, mas é a qualidade do cone que faz toda aquela diferença. E aí, Tiago, soma-se a qualidade dos amplificadores da Yamaha que são extremamente bem trabalhados, a tecnologia dessas bobinas com o somatório desses cones e um time de DSP de cair o queixo, cara, o som vai ficar incrível nos alto-falantes do teclado. Agora, o pré de saída é um pré extremamente simples. Para começar, nem tem ali um circuito dedicado para te oferecer qualidade. Tem um pré preocupado em amplificar o som para você ouvir bonito nos alto-falantes. Estou falando para vocês com conhecimento de causa porque aqui na minha bancada tem PSR toda semana. Hoje mesmo tem um PSR 313 aberto na bancada e eu estava ali reparando um circuito integrado responsável pela amplificação do som que é um BA 5017 se eu não estou equivocado. então o circuito que entrega para o fone de ouvido ou para as caixas de som ele passa simplesmente por uma quebra de volume em torno de 10 decibéis para que ele possa ser ligado ali na linha tendo ali o casamento de impedância correto. E assim mesmo nem é projetado exatamente para isso. Ele foi projetado para você plugar um fone de ouvido. Quem pega um DGX por exemplo vai ver que a maioria deles não possui a porta LR ele só tem a saída de fone de ouvido que você pluga ali mesmo para mandar para a caixa de som. Então essas diferenças todas vão fazer com que soe diferente para determinadas situações. Enfim teria mais pano para a manga mas eu não posso tomar o nosso tempo todo a gente precisa ouvir os nossos convidados aqui pode seguir para as duas outras duas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Quem é os caras essa aqui é uma curiosidade aquela demonstração cara do PSR 520 Eita que pergunta top bicho Caraca quem grava aquilo quem grava aquelas demonstrações e põe na memória do teclado quando chega em casa tu ouve aquilo como se fosse um CD instrumental em casa Vocês têm vocês têm em mente as demonstrações do PSR 520 principalmente qual que é o número é o número número caraca aquela balada faz um trechinho aí Tiago você que está com o teclado ligado o clássico dos clássicos peraí cara aquele tema ali é absurdo peraí que está ligando aqui o meu ex está carregando aqui um pronto agora foi essa daqui vamos ver se vocês lembram dessa caraca toda live que a gente faz que toca no assunto cara essa demonstração era fortemente aí ó tô tirando aqui né peraí que o áudio não tá ajudando tá horrível o áudio puxa a vida vai rolar mas é um diaizinho é um diaizinho eu acho que é uma jazz balada eu acho só para os japoneses e não sei se Marcos recorda Marcos do Neite né tem muito medo do Neite nessas gravações também tem produziu muita coisa dessa divisão era um cara que contasse por criar né essas demos já viu até hoje ele faz muita coisa tá lá pro pessoal da Yamaha de demonstração tá no departamento ainda lembra uma coisa do meio gato barbiere né cara essa harmonia meio jazz aí lembra meio o Tumutang em Paris essa coisa o tema que o Thiago fez mas lembra um pouquinho essa coisa é eu tô com dois aqui encostados na oficina pra acertar cara essa demonstração é a coisa acho que sim eu não tenho recordação de um PSR com a demonstração tão marcante não tô dizendo que é a mais incrível mas tão marcante quanto essa cara essa eu não conheço um cara que não tenha ouvido falar dessa ainda cara aquela introdução aquela aquela demo do PSR 520 aquilo foi uma coisa incrível cara é marcante esse negócio cara aí eu te falo olha outra coisa legal aqui estão me ouvindo bem estamos sim não sei se é mito não sei se é mito ou se é verdade me ajudem aí sobre os PSR isso são coisas que eu passei na vida eu ficava na dúvida eu falava cara tem alguma coisa estranha vou dar um exemplo aqui o Roland de JV90 ele tinha uma demonstração também fantástica cara o JV880 e o 90 e o 80 nesses três tinha a mesma demo é um solo de piano lindo aí um amigo meu que tinha comprado ele falou mano que piano é esse da demonstração que eu não tô achando no teclado eu falei vamos tentar caçar aqui cara não encontrava eu falo velho reseta resetou não achava existe timbres nas demonstrações do teclado que não tem pra você tocar ou tudo que está sendo ouvido na demo está no teclado pra você tocar exato todos os timbres estão ali agora tem os DSPs que são editáveis principalmente na Yamaha na Roland eu não posso dizer mas eu creio que o caminho seja o mesmo então intensidade de reverb de chorus tipo de efeito usado nessa época deles só tínhamos basicamente dois DSPs se eu não estiver enganado então era trabalhado em cima disso e aí você tinha um timbre que você não conseguia exatamente igual mas se você ligasse monitores de referência você falava pô meu teclado não veio com esse timbre mas se der uma futricada no DSP você consegue chegar lá show e o Trancoso vai falar nada não rapaz eu estou aprendendo eu estou fazendo companhia ao Malen cara ao Malen o Cassius é um cara que manja dessa coisa toda eu e o Ronaldo também dessa parte técnica né cara eu entrei com a parte musical assim como o Cassius também entrou com a parte musical então minha participação foi em ouvir uma coisa interessante na época a gente tinha curiosidade de saber qual era a demanda porque o princípio que surgiu que levou a criação desses styles era porque as pessoas reclamavam muito que o samba os estilos os gêneros brasileiros as pessoas confundem muito falam ritmos mas os gêneros brasileiros gêneros musicais eles não eram representados da forma fiel que o brasileiro esperava é aquele papo clássico né você sabe é muito japonês entendeu eu acho que houve um projeto similar também no Oriente Médio fizeram um projeto similar no Oriente Médio na Arábia Saudita alguma coisa o Cassius pode me corrigir se eu estiver errado mas na época houve também justamente por conta dessa demanda porque o cara nativo ele não reconhecia aquele ritmo aquele gênero que ele estava acostumado a ver aqui no style entendeu e eu lembro que a gente recebia fitas cassete com estilos do norte do nordeste vinha pra gente carimbó entendeu maracatu o cara falava ó isso aqui vocês tem que mais ou menos tentar imitar e fazer a intro desse jeito sabe isso era o maior barato porque era uma aula pra gente de música brasileira né o Brasil é o país no mundo com o maior número de gêneros musicais segundo é Cuba incrível né olha mas isso foi muito bacana a gente recebeu esse feedback recebeu essa demanda o pitas cassete chegava por correio entendeu malote e tal a gente ouviu o mundo né cara eu tenho aqui então umas perguntas pra vocês também na verdade tem uma na tela aí então deixa eu fazer essa daí Cassius pergunta pra ti o que você prefere AWM2 ou Supernatural pois então esses teclados PSR os sintetizadores da Yamaha eles tem suas tecnologias de timbre e inclusive tem também os chamados megavoices né e outros tipos então de acordo com o timbre que você escolhe e a maneira de tocar alguns os AWM são melhores pra solo por exemplo algum tipo de synth lead sax alguns sopros Supernatural ou megavoice megavoice principalmente guitarras alguns violões eu prefiro só depende do time que a gente vai usar tá e inclusive quem quiser dar uma futricada legal nisso tiver tempo no site que a gente possui será que vai dar ruim pra você mudar os timbres por exemplo de uma MIDI pra buscar vamos supor os bancos de sons exclusivos da Yamaha como esses megavoices do penetral você tem como editar a MIDI colocando os melhores timbres do seu teclado Yamaha lembrando que esse software não é oficial não é da Yamaha mas eu já testei eu utilizo não trava nunca deu problema em teclado algum da Yamaha é fantástico e dá um up dá uma melhorada inclusive nos mid files que são XG XG padrão Yamaha enfim ficam muito muito superiores e aí se você abre e vai ver naquela mesma MIDI naquela mesma gravação o camarada usa de diversas formas de synth e de sonora ele não trabalha com banco de sons exclusivos como só AWM ou só XD Joy ele usa vários tipos de sons para chegar a um resultado melhor e não é à toa que por isso existem esses tipos todos para você escolher de acordo com o som que você quer trabalhar e até mesmo a sua pegada a sua maneira de tocar tem sempre ali os melhores mas para solo por exemplo eu fico com Supernatural e Megavoyce pode crer tem uma pergunta aqui que é o seguinte nesse nessa vibe de ter que fazer levantamentos e pesquisas para desenvolver da melhor maneira possível essa missão de cumprir os MIDI styles brasileiros isso acrescentou o que a cada um de vocês como assim como músico eu imagino que isso deva ter trazido assim algo a mais ali na formação de cada um de vocês porque uma coisa é a gente está acostumado com aquele ambiente que a gente tem em volta da gente nosso cotidiano musical agora você tem que ouvir coisas ali como foi dito agora há pouco pelo mestre Trancoso eu tive que ouvir Maracatu eu tive que ouvir coisas que não estão no nosso cotidiano assim como lá fora também a galera que acaba ouvindo um pouco do Congo Capixaba vai se deparar com algo diferente o que que isso acrescentou para vocês enquanto músicos Marquinhos vou eu uma experiência muito rica porque como você próprio você mesmo disse né Ronaldo a gente teve a oportunidade de tomar conhecimento de gêneros de estilos que a gente ainda não havia ouvido não havia conhecido e a gente procurou produzir em cima da demanda por exemplo havia um cartilho chamado Rei em cima das composições mais famosas do Roberto Carlos e a gente tinha que criar tudo aquilo cara pensando em quantização né pensando em certas limitações você tinha que trabalhar com quantais vamos dizer por colcheia no máximo semi colcheia né de repente uma quioutra ali não ia ficar adequada ao padrão do style entendeu e a gente tinha certas limitações como de andamento de número de compasso para uma introdução às vezes a gente tinha que improvisar a introdução não ficava exatamente com a mesma duração da introdução da música original eram basicamente sugestões e em algumas a gente conseguia realmente reproduzir na íntegra eu acho que detalhes ficou bem legal emoções né Cássio deu um trabalhinho bacana da gente fazer aquela metaleira toda entendeu e fazer aquelas sessões intermediárias que são bem características né eu lembro muito desse cartucho do Roberto Carlos do rei ele deu trabalho na escolha dos timbres né então isso enriqueceu como você acabou de perguntar Ronaldo isso enriqueceu porque a gente tinha limitações e ao mesmo tempo a gente tinha que vencer essas limitações com criatividade muito bom eu vou interromper só um segundinho o Zé Luiz disponibilizou na época pra gente um Macintosh eu acho que era um quadra 11 e a gente tinha lá no estúdio do Cássio esse quadra 11 do lado do PC travavam os dois juntos quando não travavam pra descontriu o mito que Macintosh né aquela coisa instável entendeu você vai trabalhar porra nenhuma travava o tempo todo também foi no terceiro mês você lembra eu vou pedir um minutinho a vocês o Alves de Lima né mandou aqui uma mensagem dizendo que estava vendo o retorno do meu microfone eu abaixei aqui o monitor como ele só vai receber essa mensagem daqui uns 5 minutos né por conta do delay aí o Alves coloca pra gente depois aí se melhorou se parou o delay enfim eu abaixei bastante aqui depois você me dá esse feedback por gentileza você terminou a sua fala ou o Trancoso então é contigo mestre Monteiro qual foi a sua a sua percepção a respeito o que isso mudou pra você pra turma nova né Ronaldo a gente já comentou aqui durante a live e eu queria enfatizar recordar né a gente está falando do início dos anos 90 né queria lembrar que o CD estava surgindo né tínhamos fita cassete e vinil não tínhamos internet e aí como é que eu vou fabricar a gente pro meu amigo lá do sul do Rio Grande do Sul como é que eu vou fabricar um ritmo por exemplo pro pessoal do Mato Grosso como é que eu vou fabricar um ritmo pro pessoal da Amazônia e a gente não tinha recurso e não era a ideia original que vamos vamos lá de trás vamos pra hoje em dia esse último pack por exemplo da Yamaha construído grandiosamente pelo pessoal da Yamaha musical do Brasil cara acordeon cavaquinho N instrumentos percussivos os caras pegaram os instrumentos legítimos gravaram camadas gravaram nuances variações da interpretação desses instrumentos e jogaram nos ritmos aí nós estamos falando de uma época que não é nem o som que ia usar que a gente não sabia a gente não sabia que música que tocava lá porque não tínhamos essa comunicação essa facilidade hoje de buscar o que que tá tocando agora em tempo real lá em outro país não existia isso ou o cidadão pegava um avião ia lá conhecia passava um tempo lá outro tempo no sul outro tempo então lá no Mato Grosso na Amazônia ou lá no Pará né terra lá do Carimbó enfim não tinha essa condição então era correio era fita cassete aí nisso a importância do clube Yamaha do Brasil pra coletar essas informações dos usuários do Brasil inteiro e como o Marquinho tá falando enxergando fita e ouvindo ó os caras aqui mandou lá do Mossoró lá 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 vamos ver que forró que toca lá naquela época tinha lá o Mastruz Coet tinha umas duas bandas de sucesso nacional e só e havia muito preconceito com o ritmo que não era por exemplo aqui do sudeste Brasil era samba e bossa nova os sambas e suas vertentes pagode partido alto samba rock e samba funk e Fernanda Abreu que até a gente fez ritmo pra ela ritmo pro Jorge Benjó Jorge Benjó fizemos N ritmos N variações do nosso mas o Brasil não era só o que tinha no sudeste né e a prova disso foi que quando a gente lança com esses ritmos de norte a sul leste a oeste foi um sucesso total e eu reconheço assumo e afirmo era uma porcariada de ritmo Deus que me livre que coisa horrível mas era o que podia era o que tinha era o recurso na época na época era o que havia resolução midi de no máximo 120 por ser mínima eu ia fazer uma virada botar o prato o prato de fechamento do compasso eu tinha que colocar ele lá no 119 da resolução 120 da midi pra poder aparecer como se aquele prato tivesse o primeiro tempo do próprio compasso depois que o camarada desse o repique o fio então quer dizer é muita restrição então o resultado não poderia ser comparado ao que é hoje em dia ao que a gente tem hoje em dia mas como era um fato novo e era algo assim era o que tínhamos pro teclado então o sujeito tocou o Guarânia tocou o Bugio tocou o Baneirão tocou esses forrós todos no Odesto tocou o Short Raiz tocou um bom samba eu adorava um tal de samba 2 samba 3 brincada eram fantásticos o samba reggae o axé né a gente tinha ali também o Chorinho frevo então quer dizer tudo era ruim demais mas era o que tínhamos e o que podíamos fazer de melhor e sem dúvida alguma era uma novidade e eu quero também enfatizar que além dessa questão da impossibilidade de acesso de falta de comunicação de acesso rápido de mídia meio digitais que meio digital que digital que tinha olha o que a gente tá falando galera só era em pinta cassete era em vinil não tinha som digital isso analógico total né o que que a gente podia fazer né e aí eu acho que a gente foi realmente muito muito privilegiado a gente tem que ser muito grato a esse acesso a essa abertura de portas e não é por algum em nome meu do Marcos ou do Sousa Luiz o que que a gente fez pela Yamaha pelas outras marcas mas principalmente pela Yamaha que vamos admitir foi quem pegou esse início que pegou esse projeto e desenvolveu o teclado e até hoje desenvolve a líder de venda no mundo há muito tempo então a gente tinha na época um concorrente fortíssimo que era a Roland sem dúvida alguma muito 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 superior à Yamaha mas pela Yamaha só pode pegar carona pegar carona pegar carona desenvolver desenvolver aí entra muitos fatores custo-benefício fábricas espalhadas e joint venture e fabricação custo-baixo enfim não interessa aí discutir os porquês mas os caras souberam pegar carona em projetos como esse projeto que o Marquinhos citou naquela época surgiu lá o PSR-A2000 um teclado com ritmos lá de Bangladesh ritmo lá do Irã ritmo da Índia pra todo do outro lado então assim Vietnã então eram teclados orientais pro lado oriental do mundo e que atendiam bem coisas exclusivas pra eles a gente podia aqui comprar importar mas pra que? só com ritmo daquela região a afinação era uma afinação pra atender a demanda deles que é totalmente estranho pra nós aqui além disso então tem outra praia mas assim então o ponto principal a gente aprendeu foi é muito a gente é muito grato ao povo brasileiro o povo brasileiro foi participativo demais mandou mandou junto mandou material eu cansei de ouvir música do Rio Grande do Sul que eu nunca tinha imaginado chamemé chamemé nem sei a pronúncia correta que eu queria além lá do ritmo deles clássico lá do bugio do banerão e outros ritmos outros regionalismos deles que a gente teve contato mas aí também a gente teve que filtrar e fazer dois no máximo por região específica do Brasil né então esse material inicial aí todo todo ele veio graças ao clube Yamaha do Brasil e graças ao povo brasileiro que participou que chegou junto suas fitinhas cassetes e tal muita base muita pra gente depois né apreciar curtir e aí isso foi o que gerou esse início do que hoje a gente tem aí nos teclados da Yamaha muito show a gente já está aqui caminhando para os finais da nossa live daqui a pouco a gente está partindo para os finais e eu queria ainda fazer uma pergunta né que está um pouco fora desse um pouco fora desse desse meio né da participação de vocês nesse projeto mas eu sei que de certa forma tem a influência forte de todo um legado que vocês deixaram na construção do surgimento desses ritmos brasileiros e eu quando digo isso eu me refiro a dois grandes lançamentos que a Yamaha e a Holland também fizeram né a Yamaha lançou com uma grande exclusividade de ritmos e depois eu queria que você falasse sobre isso né porque parece que teve um lance de ampliamento de uma escola de samba na construção dos ritmos dos PSRs B20 e B50 nessa ocasião eu recordo que a Holland estava lançando ali o estava lançando o E 270 270 não 280 280 B e o E 480 B inclusive eu tenho até um exemplar de um E 480 B aqui guardado na oficina para reparar e eu queria que você agora caminhando para os finais desse nosso bate-papo esplanasse sobre o que você sabe desse processo de elaboração porque agora não era só trabalhar com o stand mid-file que a gente tinha na época baseado em apenas o banco GM à sua disposição mas parece que agora já tinha uma waveform presente na construção desses ritmos né fala um pouco para a gente disso aí por favor não exato bom a parte de ritmo Ronaldo a gente não tinha acesso aos sons se não fossem os sons padrão vamos dizer assim da empresa a Roland tinha sua tecnologia GS-GM e a Yamaha XG-GM o XG-GM então não tinha como fabricar nada extra como isso que a Yamaha pôde fabricar para o seu PSR B20 B50 a galera que não conseguia que não tiver foto o grande B50 foi esse amigão aqui não havia disquete para ele era só cartucho só que os timbres tinham um cavaquinho legítimo sampleado gravado aqui no Brasil como você falou instrumentos percussivos de escola de trabalho no Brasil isso desculpa te interromper mas esse instrumento ele inclusive usa a mesma estrutura do PSR 530 exatamente ele traz a mesma estrutura porém é como se fosse um PSR 530 com ritmos brasileiros exatamente e a cor de painel aí mudaram a estética e tal mas a carcaça dele a engenharia dele toda é a mesma do 530 então assim aquilo a gente não tinha ainda lembrando que o projeto desses dois teclados B20 e B50 lançados simultaneamente foram dois anos após o nosso projeto e já foi como eu te falei aquela coisa da consequência e eu tenho certeza que do sucesso do primeiro material lançado pela Louvain Songs que aí a marra musical do Brasil resolve tomar frente contrata o Paulo Roberto a Soundfinger em São Paulo para encabeçar o projeto de fabricação desse teclado do B20 e do B50 que foi um projeto muito maior sem som de dúvidas mas com um investimento muito, muito maior também sem dúvida muito show o mestre Trancoso já já chegou de volta aí tinha caído mas já voltou Tiagão você quer fazer alguma consideração para a gente partindo para os finais aqui responde a pergunta desse inscrito hoje o SX600 é o teclado que tem mais ritmos brasileiros ou não pois então ele não só tem como os chamados Expense Packs da Yamaha que são os pacotes de ritmo vamos falar assim para quem não conhece para quem não tem Yamaha e não sabe diferente desse passado onde eu carregava um ritmo por vez na memória ou N ritmos por vez na memória hoje os teclados da linha PSR eles trabalham com pacotes também então dentro desses pacotes inclusive aí no caso Ronaldo só para agora atualizar né desde desde o PSR S linha 650 670 970 975 770 existe uma série de modelos da linha PSRS que já leem ritmos com samplers eles trabalham com ritmos sampleados e o SX600 o colega Osvair Gonçalves está perguntando sim hoje ele é o teclado que vem na memória interna com o maior número de ritmos brasileiros embora são ritmos que estão num pacote numa expansão ele vem com três pacotes com três expansões uma chinesa a brasileira e uma outra que agora eu não me recordo mas se não me engano é europeia ou africana alguém depois me ajuda a lembrar agora eu não me lembro mas são três pacotes e um desses pacotes instalados já vem instalados de fábrica é o pacote brasileiro ah Carlos mas eu fui colocar um pacote do meu amigo Faguinho Faguinho é um grande programador também de ritmos participou desse último projeto da Yamaha juntamente com outros grandes músicos grandes programadores o pacote se eu puser o pacote do Faguinho eu vou apagar aqueles pacotes que vieram então deixar claro que esses ritmos estão na memória interna instalados via PEC via Expansion PEC então aquela coisa do famoso chato do mimimi o ritmo está na memória interna não ele não está na memória interna ele está instalado no teclado bem instalado de fábrica mas se porventura você quiser gravar alguma coisa por cima você vai ter que tirar esses brasileiros fora e se tirar está disponível para você instalar de novo e está disponível inclusive como falei no site está disponível para outras pessoas que tenham SX700 SX900 e agora para o Genos também então sim o SX600 hoje é a máquina que já vem pronta para quem não quiser comprar baixar instalar já vem pronta com o maior número de ritmos brasileiros instalados ok? Aquele lance de você apertar a tecla Dó enquanto liga apagaria esses ritmos de fábrica? Confesso que não tentei mas eu diria que o Expense Packs não é um outro endereçamento é um outro lote de memória onde eles ficam e outra hoje em dia na linha nova esse reset vamos dizer assim ele é todo na tela ele não é mais via apertar o último Dó ligar e vai apagar eu posso depois da live aqui fazer o teste de responder fazendo ao vivo vamos dizer assim mas não tenho a certeza que isso é possível internamente hoje em dia o sistema de reset dele está tão sofisticado que você tem as opções do que você quer resetar inclusive muitas pessoas me procuram no caso estou com o PSR aqui novinho 975 e o baixo só está tocando invertido está com problema do nada não é um problema não precisa apagar tudo que você tem tem como você dar um reset apenas da parte interna dele sem apagar o que você memorizou de registration memory de mid files de memória de usuário de Expense um pack tem como dar um reset da parte interna preservando seus dados e aí volta o teclado a funcionar normalmente até que dê de novo esse pau mas instalando versões mais novas você vai chegar a eliminação desse problema então tem uma série de probleminhas de bugs dos PSRs como em qualquer produto e que vão melhorando vão corrigindo mas hoje então vamos falar assim a gente tem um reset seletivo não simplesmente esse reset do dó esse reset do dó eu tenho pra mim que ele fica para os modelos anteriores a esses que tem hoje o reset dentro da memória dele dentro da tela onde você pode escolher então todos os básicos os Y Y PT são equivalentes ao que a Z então esses aí ainda mantém o esquema do dó mas agora os mais novos todos eles é a sua escolha você escolhe o que você quer resetar se tudo voltar aos fatores de fábrica ou não inclusive para quem usa a linha SX os packs eles estão gravados dentro dos teclados tanto é que quando você instala um pack seu ou de outro colega de outro fabricante enfim e quer recuperar o pack de fábrica é só download que ele dentro dele mesmo já tem esses packs instalados e ele mesmo carrega para você se você assim solicitar então tudo hoje está vamos dizer assim mais seletivo né não é mais um problema como era antigamente ok e aí vale lembrar eu tenho mais uma pergunta aqui que essa aqui é uma é uma curiosidade minha Ronaldo sim só para não perder o foco dessa pergunta que você fez agora o sistema de factory set desses teclados novos não são mais como os antigos que você apertava a última tecla dó e ligava o teclado agora você executa isso através de um acorde você pode explanar isso aí ou o o cássio o acorde nunca tentei nunca tentei via acorde porque como eu estou te falando né tudo isso está dentro da tela sim então confesso que eu nunca fiz essa como nunca fiz a tentativa nas séries novas do reset pelo dor é porque é verdade é porque não faz sentido é porque esse lance do acorde é uma coisa mais para técnico porque a gente testa outros parâmetros que o usuário comum não tem conhecimento é igual o técnico de informática que ele adentra na máquina em linguagens específicas de dose e coisa e tal eu esqueci desse detalhe foi mal nesse caso aí o usuário comum vai acessar os parâmetros pela tela ali ou que está lá essa é uma parte técnica eu viajei aqui vai lá Tiago Tiagão congelou minha pergunta para finalizar para finalizar está me ouvindo vocês? dá um ok sim dá para ouvir o Yamaha S03 e o MM6 seriam PSRs camuflados seriam PSRs sem alto-falante essa linha M&M ela ela é um PSR ele é um DGX na verdade o MM6 é um DGX acabou a bateria mas eu estou ouvindo o cortado mas eu estou aqui eu estou aqui beleza e a linha S não a linha S ela já foi concebida para ser um produto superior talvez em um ou outro modelo não tenha obtido esse sucesso ou houve algum digamos até assim fracasso em termos de produção da criação daquele produto mas de fato os M&M's eles não não agradam são PSRs bem 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 rudimentares bem rudimentares bem rudimentares show palavra está com o Ronaldo agora muito show de bola eu vou fazer então aqui as nossas considerações finais queria muito agradecer o carinho e a gentileza de vocês terem aceito esse convite para a gente estar aqui a gente sabe que a agenda de vocês é uma agenda difícil puxada conseguimos conciliar né essa data para que vocês dois estivessem aqui juntos conosco até porque não tinha como falar desse assunto com vocês separados né vocês encabeçaram juntos esse projeto ainda que o mestre Trancoso tenha sido catado aí no meio do caminho né para compor essa equipe mas não podia deixar de juntar os dois para esse bate-papo legal né e a gente queria muito agradecer aos nossos amigos que estão lá no chat que fizeram perguntas ali em Grives inclusive né não foi possível fazer todas elas mas a gente está aqui hoje com um pouco de dificuldade de conexão todo mundo está caindo acho que acho que o único antivascaíno aqui então sou eu porque eu não caí nenhuma vez aqui é verdade mas enfim agora agora o Trancoso eu acho que é vascaíno porque está caindo com força aí daqui a pouco ele volta para dizer o dele enquanto ele aparece aí cara eu queria Cássio que você fizesse por favor suas considerações finais que a vontade para usar o microfone conforme a gente sempre se falou corrido né aqui na grande vitória das poucas vezes que a gente teve prazer de se encontrar mas queria dizer que foi um imenso imenso prazer o convite de estar aqui batendo esse papo com vocês eu queria dizer que eu sou muito grato a música não dá aqui para a gente discernir contar a história assim pessoal da gente mas como é que eu posso dizer a gente vive música a gente não vive da música a gente vive música e esse viver música foi o que 30 anos atrás me aproximou do Marquinhos trancoso ele não lembra do episódio mas a gente principalmente ficou amigo porque a gente colecionava mídias daquela Tani Mil Tani One Hundred uma empresa que fabricava os melhores lives do mundo e aí ele tinha bastante eu também tinha bastante nós tínhamos o catálogo os unidos para poder ter todos cumprimentar né é e assim foi indo foi indo foi indo e de feiras e participando de feiras quantas feiras não participei Expo Music tive o privilégio de participar a serviço da Holland da Music Messi por duas vezes e dando continuidade depois com a Som Slovan Marcos teve aí o privilégio de conhecer o Enem Show lá nos Estados Unidos em Los Angeles enfim então olha quanta música que a música boa boa então a minha palavra é só de gratidão não tenho nada mais a não ser agradecer então diretamente a você aqui no ar ao Tiago que também estou tendo o prazer de conhecer agora ele se falou hoje aqui pela primeira vez né e eu quero principalmente me colocar à disposição para a galera aí do PSR quem quiser tirar alguma dúvida que eu possa atender que eu saiba atender seja referente a teclados antigos teclados novos né então aqui a gente está à disposição como eu estou falando minha vida é música eu vivo disso dou aula tenho escola enfim então o que eu puder contribuir para o canal aí de vocês para os usuários para os ouvintes espectadores aí internautas né estou à disposição estamos juntos como se diz muito show o mestre Tramposo foi eu acho que dessa vez a bateria dele deve ter zerado por completo né e eu não sei se ele consegue retornar para fazer aqui os seus suas considerações até a gente finalizar acho que até o Thiago está caindo aí coitado mas enfim antes de finalizar aqui e dando um tempinho para ver se estabiliza ali para o Thiago também deixa eu te fazer uma pergunta agora já fora do nosso contexto você conheceu nesses embalos da Yamaha a professora Tânia Catarina grande amiga minha ela está sempre em contato conosco é usuária Yamaha tem aí o seu PSX 975 está super atualizada dando aula aqui na Grande Vitória grande 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 amiga grande pessoa e temos que dizer que a música no Espírito Santo muitos tecladistas pianistas se formaram e se devem a ela que também veio lá de São Paulo e onde estão no Espírito Santo pessoa fantástica fantástica mora no meu coração o homem voltou vai dar tempo estamos aí Marcos muito bom Tânia Catarina é uma amiga muito especial de todos nós aqui eu acredito com essa ação do Thiago eu voltei para pedir desculpa de você vocês estão aqui ainda que bom é a gente estava esperando aqui um pouco eu estou aqui embromando um pouquinho já falei até da Tânia Catarina aqui para ver se dava o tempo de você voltar para você fazer suas considerações finais seus agradecimentos enfim eu queria agradecer muito mesmo o convite de vocês do Mara e do Tio do Ronaldo agradecer a presença do Cassius bom relembrar esse momento essa época muito legal muito bacana muito significativa para a minha vida musical até hoje eu carrego com muito orgulho ter participado desse projeto sempre grato ao Cassius ao Zé Luiz é algo que eu vou me lembrar sempre com muito carinho com um aprendizado muito bacana e obrigado a vocês dois aí ao Mara e ao Godin grandes mensas aí pelo convite tá bom valeu mestre Thiagueiras é com você meu querido internet aqui tá demais velho tá muito ruim hoje tá ruim pra castamba você é vascaíno você tá caindo por causa disso trancoso você é vascaíno trancoso aí até congelou já já até congelou meu Deus do céu fiz uma live hoje com um monte de vá deixa deixa sua música isso martelei os caras Thiago sem querer martelei os caras vai lá Thiago faz as considerações querido obrigado ao Cassius obrigado ao Marcos valeu aí galera não sei nem se vocês estão me ouvindo direito ou picotado não não tá bem tá bem valeu mesmo brigadão aí eu vou assistir essa live depois com calma que foi passada umas informações muito legais eu creio que amanhã vai ter gente que vai assistir isso também porque tá chegando um trabalho tarde vai dormir aí amanhã vai assistir com calma vai ter os comentários lá embaixo do vídeo vai ficar no ar aí no canal direto até o fim do YouTube vai demorar caraca eita ferro não pode acabar agora não mano que isso não pode acabar agora não e obrigado aí novamente ao Ronaldo meu amigão a gente quase se encontrou quase faltou um pouquinho faltou um pouquinho a gente chegou a ser quase daqui a pouco se distanciou de novo já era mas vai acontecer esse encontro aí vai dar certo e Cassius e Marcos obrigado aí vamos manter o contato já salvei aqui o número de vocês volta e meia vou mandar uma pergunta aí no zap e aqui nós três aqui a gente tem que marcar um vamos marcar um bate-papo um café ali no shopping Vila Velha a gente vai lá na Song se perturbar o Jeremias e a gente toma um café junto ali nós três tá lá direto vamos lá vamos lá tá show gente obrigado aquele abraço a gente se vê aí Marcos um grande abraço beleza tamo junto tamo junto saúde passa tá tchau